Nós queremos que vocês se alegrem, porque a campanha que eu fiz foi para fazer uma criança sorrir, entendeu? Então eu quero que vocês sorrirem de alegria, pelo que vocês vão receber e glorificar o nome de Jesus. Porque o povo lá do sul é que mandaram isso para vocês. Eu só tenho o trabalho de trazer, para entregar. Obrigado, pastor! Que Deus lhe dê muitos anos de vida e multiplicação. E seja bem-vindo nesse lugar. Seja bem-vindo sempre. Então agora nós vamos abrir as caixas e vamos entregar para vocês. É tudo igual, tudo igual. Todo brinquedo é igual. Os da menina é boneca. Os dos meninos é carinho. Entendeu? Então depois, o que sobrar de vocês, vamos entregar para os adultos também. Certo? A festa é para todos. Bom, agradecemos a ti, porque estamos aqui nesta congregação, nesta casa. Onde está essas pessoas, essas crianças, essa família que estão em festa. Te louvamos e te glorificamos. Que eles possam ter um Natal feliz, abençoado e que tenham um fim de ano cheio de gozo e de paz. E que possam adentrar no próximo ano. E estar chegando com coragem para poder atravessar e vencer o que vai vir para o ano próximo. Nós desejamos que tu abençoe, pai. E te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vocês têm orado por mim? Sim. Eles oram, irmã? Que maravilha. Então agora nós vamos fazer uma fila. Espera aí. Nunca! É isso, Eduardo? É isso. Vamos começar. Senão, nós não vamos acabar. Essa aqui. Pega de cabeça. Dizendo cabelo. Essa aqui. Essa aqui. Essa aqui, bonita. Essa loira aqui. Essa aqui. Feliz Natal. Feliz Natal. Jesus te ama. Amém. Para cá, por aqui não. Só vai cortar aqui, ó. Olha aí. Não, não, não. Não pega. A conta aqui, né? Foi de 18. Atenção. Esse garotão, assim, vai ganhar um caro bonito. Toma. Toma, um caro bonito. Toma, um caro bonito. Olha o bobozinho dele. 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 Olha a patrota que vai entrar. Faz o carro. Faz o carro. Para cá. Faz o menino aqui. Vem cá. Quer receber o teu presente de Natal. Aqui não, o bombão dele. Olha o bombão dele. Olha aqui, ó. Olha só um aí. Bonito. Olha o tamozinho. E, ó. Espera aí um pouquinho. Ali, ó. Espera aí um pouquinho. Toma aqui. Tem o carrinho. Toma. Receba aqui, ó. Bonito. Toma aqui. Toma aqui um bobozinho dele. É aqui, pastor. Deixa eu organizar, porque senão... Tá. Vai dar certo. Toma ali. Vai dar certo. O bombãozinho. Isso. Assim. Cadê? O carrega é faca, né? Maravilha. A faca? O carrega é pequenininho. Oh, maravilha. Os dois pequenininhos, eu tô aí. Tá parado. E é pra senhora... Toma ali, querida. Deu cara. O que é isso? O que é isso? Deus lhe bendiga! Gideões Missionários da Última Hora Gideões Missionários da Última Hora Gideões Missionários da Última Hora